E aí, Neck? E aí, Neck? Ué? Leleu? Fala! E aí, irmão, vamos dar uma votinha de bikezinha? Itaú, né? Pega ali, já! Mas você já conhece os três pilares do Itaú de andar de bike? Qual? Primeiro é a inclusão. Você pode conhecer novas pessoas, novos lugares, novas experiências... Tudo com essa baixa? Como é isso? Olha! Eu também tenho liberdade que nós podemos ir e voltar e viver felizes a hora que quiser. Mas tá faltando uma. Ué? Movimenta, né? Não, se liga, se liga no físico, ó. Muito exercício. Vai ficar bem a saúde, né? Agora vamos queimar as calorias. Ao menos eu tenho que gravar um vídeo. Mas vamos, já vamos. Bora! Acelera, acelera muito. Ah, tô cansado, velho. Não cai o chinelo. O que é? Não cai o chinelo. Cai tudo. Fala, galera. Começando aqui mais um vídeo insano no canal da Laude. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Mob. Hoje eu tô aqui com ele. Que boniteza! O campeão olímpico. Ele mesmo. O quinto, hoje é quinta. Não, hoje é sexta. Hoje é sexta. O quinto você é só pra skate. O sexto você só vem pro grau. É, exatamente. E também tô aqui com ele. Ué! Nexo. A lenda. No da capa. E Leléo. Opa! E hoje a gente vai vir aqui com um desafio insano que vai ser quem dá grau melhor, mano. É isso mesmo. A gente pegou as bikes aqui. Aí essas bikes tunadas do Itaú aqui, tá ligado? Se você não tem seu cartão de crédito, nem seu cartão aí no Itaú, abre lá que é o melhor boto que existe aí no planeta Terra. Hoje a gente vai fazer uma competição de, como eu falei pra vocês, de quem dá grau melhor. E vocês? Vocês tem alguma experiência dando grau? Algum? Tem a cara aqui? Tem a cara aqui, mano. Não, é só a cara então, porque eu não faço essa loucura. Não faço essa loucura não. Mas hoje eu tô aqui pra competir junto com vocês, então eu vou tentar também andar nesse negócio aí, tá ligado? Mas vocês aí comentam quem vocês acham que dá grau melhor. Todo mundo vai comentar o quê? Nossa, tem um caramelo. Mas eu sou, você é louco. Pregaço no grau, velho. Já deixa o like. Comenta aí quem que vocês acham que vai ser o melhor aqui no grau. Então vamos pro vídeo agora, vamos ao que interessa que é dar o grau. Bora! Galera, pra isso, já que a gente aqui é meio pé rapado no assunto, nem certeza que aí você de casa também pode saber mandar grau. Mas você não é igual as lendas que tá aqui e o canal deles é o mais bravo de grau. Se você curte, dá uma olhada lá que qual o canal que é? Eles lembram a lenda da Willis. O pai acompanhava, vocês lembram como que hoje o pai tá avançado. Exatamente, você que quer aprender da grau, eles são os bravos. Chega aqui pra galera ver vocês aí, as lendas. Sabe, rapaziada, satisfação do grau, da hora, da hora. Mano, o primeiro bagulho f*** que um de vocês acompanhava, acho que até o Leleu também acompanhava. Que molhou pra você, que parece que só você que não dá grau. Porque o Kinks não dá grau, mas o mano é skatista, né? Eu sei que ele vai arriscar mesmo. Eu tava confiando. Eu tava falando você com o Kinks, eu acho que foi com o Neste. Eu vi lá que o pessoal falou, mano, vocês vão dar grau, ou isso, aquilo. Eu falei, mano, deve ser algum bagulho de teste de visão. Bagulho lá longe, quem enxerga melhor, quem tem o grau melhor. Eu achei que era isso, pra você ter ideia. Quem não me conhece, sou o Xavier, mano. Eu, Mantovani, Gustavo Mantovani. Mano bonito, cara. Valeu, obrigado. E mano, a gente é o maior canal de bike da América Latina, sabe? Você fez mó intro aí também pra nós, mó moral da hora. E vamos ver hoje o que vocês conseguem. A gente trouxe as bikes próprias, né não, Gustavo? Quero ver, né? 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 Vamos lá então, quem vai ser o primeiro? Tu vai escolher. Ah, vou colocar você. Não, eu não, eu não. Não, eu não. A emoção foi o último. Comece com o Noda, que é inscrito no canal, satisfação demais. É, 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 é raiz. Noda capa, será que não dá grau? Não. Mas calma aí que não vai ser com essas bikes não, que vai ser com as bikes profissionais, as bikes perifa, hein? Que é especializada pra dar grau. E aí então, Mestre dos Mar, vamos puxar então? Bora. 3, 2, 1... Batilhão! Tá! Tá bom. Quanto é pro raio da bicicleta? Não, bagué é próprio, relaxa, relaxa. Todo respeito das bikes do Itaú, mas aquelas lá tava meio de vovô perto dessas aqui. Tinha as bikes. Valeu, mano. Valeu. Presente pra nós, relaxa. Então, a presente é o seguinte. Presente? Nós não estamos na cor da Laude, mano. Você vai começar. Vou dar uma pala então pra começar? Então eu vou puxar por uma manobra mais fácil de fazer, que aí o pessoal já sabe, aí vocês vão nela. Eu quero ver o passo dele. Não, calma. Poxa, essa aí é uma cerveza, mano. Essa é fácil, hein? Vai, vai, vai. Ai! Chupa! Tô zoando. Lógico que não ia começar por uma manobra dessa. Mantovani vai fazer uma mais fácil. Vou fazer uma mais fácil pra ajudar. Não, é isso aqui. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Olha! Essa é sua? É zoeira. Vamos fazer grau, que é o padrão. Aí você já tá ligado. Que é o padrão. Até criança manda grau hoje em dia. Esse banco aqui tá perigoso. Se eu cair, hein? Esse banco não tá no esquema, não? Esse banco aqui não tá muito no esquema, não, viado. Eu acho que não vou de cor, não. Bota a chance. Bota a chance. Bota a chance. Bota a chance. Bora, moda. Mano, você é inscrito no canal. Orgulho é nóis. Fica calmo. 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 Tá bom, tá bom já. Nossa, que aventura, velho. Agora o teu jeito de escolher o outro, né? Olha, Léo, você tá parecendo um ator de Hollywood vindo na bike com o cabelo balançando, velho. É o de capa do grau. Foi, 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 foi. Segura aí, vai, vai. Foi, foi. Opa. O titular do Fortnite manda para as olimpíadas, velho. É isso. Caraca, ele é uma lenda. Aí ele pegou, hein? Seu irmão no canal também ou não? Eu é. Eu prefiro ele que o outro. Eu não mando muito barulho. Eu não mando muito barulho. Deixe dormir em um. Quanto é que tá nessa daqui? Alguém sabe? Os 2,991. Os 2,991. É, uns R$2.600. Mas eu pensei que ia levar outro. Deixa eu puxar nessa daqui. Ela é pesada, mano. Ô, Quintas, ó. Ao invés de você vir pedalando muito, você dá uma leve parada. Olha a posição do pedal, ó. Olha a posição do pedal. Dá só uma pedala aqui, abaixa o corpo, ó. Mano, vai dar hoje aí. Como é que tu sabe? Tu sabe, tu sabe. Olha lá, toma. Tava guardeiro pro pedal, ó. Fala dele. Ele comprou, foi à rua. Ô, vale a pena filmar acompanhando. Foi embora. Você era inscrito também? Melhor que o Leleu, melhor que o Noura. Se eu soubesse, nem tinha falado deles. Trinta. Trinta. Eu assisti o vídeo que o cara... Fala de você lá, ó. O cara anda no grau conversando. Pronto. 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 Mais um esquema agora. Vamos deixar o primeiro Mobi ir. Depois vai ser o X1 no Mobi com Quintas. Acho que é o melhor X1 que vai ter. Nossa. Melhor X1. Mano, calma. Vem aqui. Vem pra cá. Não faz aí não. Não faz aí não, que se você cair, bateu pra mim. Você tá longe pro socorro. Faz aqui, ó. Ó o coach. Chegou o coach. Ah, tá. Entendeu? Ó. Entendeu? A perna que você usa, você dê. Não vem pedalando, porque senão você não vai ter a força. Sim, que às vezes eu consigo subir, mas eu deixo o corpo pra frente, tá ligado? Mas se só subir, você não vai dar um pau nisso. Bora, vai. Bora, vai. Vai, vai. Aí, ó. Ui. Ó, arrependa aí. Muita calma. Espera aí. Espera um Mobi. Vai um de cada vez certinho. É quem levantar é mais. Pedal e puxa. Aí, ó. Tá ganhando ele, hein? Tá ganhando ele, hein? Tá ganhando ele. Não é nem os caras que sabem. É o Quintas tentando aprender. Ó. 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 Vamos lá. Pode finalizar agora. Na descida? Ó. Pra lhe dar a manobra de ficar mal forte aprendendo. E a segurança não, mãe? É. Fala pra ele quem que tá dando dicas. Quem não sabe. É o pai. É o bom. É o que não sabe. É porque como eu também estou aprendendo, pra eu falar pra você o pouco que eu já sei, é melhor do que quem já é prático. Porque quem já é prático já tá muito muito avançado. Pra quem não sabe é meu pai. Não sei se dá pra perceber. Quem curtiu você andar de barco na rua assim o dia inteiro? Sempre apoiou. Tem que ser maneiro? Sempre. É porque o normal às vezes é igual tipo eu jogava free file. Meu pai vivia com uma cabeça um pouco diferente. Hoje em dia ele mudou a cabeça dele. Eu sempre falo isso pra galera. Eu acredito muito que em tudo aquilo que você pode ser banho, você pode ganhar a vida com isso, tá ligado? Se tu dança bem, tu pode ganhar a vida com isso, tá ligado? Se tu sei lá, mano. Qualquer coisa. Sei lá, mano. Solta a free file. Ótico, a internet então é possibilita você ganhar dinheiro de várias coisas. Principalmente hoje em dia na internet então tipo assim, se tu faz uma parada que tu gosta, mano, esquece, segue em frente também. Principalmente se você, que é o caso do Portal Willy né, não nasceu com o propósito de ser negócio. Se tornou depois. Você fazer pelo amor aquilo que você faz, que no caso o Hudson é pilotar a bike, fazer manovra. Ele tinha amor por aquilo. E o tempo inteiro ele foi fazendo pelo esporte. Consequentemente, viu a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo. Hoje ele vive da bike. Igual eu tipo, jogava free file, eu não jogava pensando que eu ia ser competitivo, não sei vocês. Mas eu comecei no free file quando o jogo lançou. E eu jogava só mano, com o objetivo de ser melhor que meus amigos. Eu gostava de jogar, tá ligado? Ah, você quer que ganhasse. É. E hoje em dia tipo assim, eu cresci com free file, depois de ser financiador. Mas querendo ou não, eu fiz uma parada que eu tava gostando. Igual ele também que é skatista, tá ligado? Não, na real que desde pequeno, meu pai ele sempre, ele nunca teve um apoio assim, porque ele jogava bola, gostava de surfar e tal, mas nunca teve um apoio. Aí ele falou pra fazer pro meu filho o que meu pai não fez, tá ligado? E mano, desde pequeno, sempre teve no foco ali de eu fazer o que eu gostava, tá ligado? Algum esporte, pá. Mas é difícil, porque você vê muito preconceito no meio do caminho. O bagulho mano, é você ir fazer o negócio que você faz com amor, tá ligado? Tipo, com um propósito real atrás da parada, porque se você for fazer só por dinheiro ou por alguma coisa, o negócio não vai dar certo. Se você faz pelo dinheiro, se o dinheiro não vier, você se desmotiva. Exato. Se você faz por amor, o amor vai durar a vida inteira. Outro fator que é bastante relevante é não querer ser imediatista, né mano? As pessoas tem muita pressa das coisas acontecerem muito raras. A gente às vezes sabe nem misturar o quanto tempo esse processo leva. Tem gente que estoura com algo muito rápido, mas só um caso assim, bem rápido. Tem gente que estoura com um bagulho rápido e depois você esquece isso, tá ligado? Tem gente que faz um trampo aí pra vida toda e depois lá no futuro todo mundo vai lembrar do cara. Mas o que você falou do preconceito, o skate e a bike é muito similar, tá ligado? É um esporte que vem da periferia, você vê por isso que o nome do quadro é perifa. Perifa é, lógico. E aí tem muito preconceito de fato dos moleques empinando na rua, igual os moleques andando de skate. É difícil mesmo. Cara, é o seguinte, bom, o papo tá bom, mas vamos agora pro que importa que é o final e a gente vai fazer uma disputa agora. O desafio vai ser quem vai mais longe se o cara aqui é o mestre aqui, que eu vou falar pra ele, né? Então, beleza, vamos fazer o seguinte, que eu vou decidir quem vai começar. Pode ser? Pode sim. Primeiro... Lembrando que eu não vou tentar porque eu não vou em lugar nenhum, então eu posso ser considerado um perdedor. Galera, é o seguinte, vamos começar no nosso dia aqui. Vai ser o seguinte, a gente vai dar duas tentativas e o que vai valer, querendo ou não, vai ser a última. Então, vamos supor, tu vai de primeira e a gente vai falar, quero tentar de novo, se a segunda tu for pior, a segunda que vai ficar valendo, beleza? Beleza? Tinha que ter uma bandeirinha pra mim vir aqui de cima. Olha a linha da folha ali, ó. Tá boa. Perfeito. Você tava... Oi? Tava passando a câmera. Escarando ali? Lá vai o Leleu, o Leleu, o taro de escâmbio começou a subir! O cone deixa nervoso, viu? Pô, o bichão tá... o bichão foi bem, hein? Nossa, o Nect ficou estreito. É Nect. Ih, Nect! Olha o barulho valendo! Olha o caracala dele de desespero. Vai de novo? Vai de novo? Não, tá boa essa, você é louco. Vai me acertar uma dessa daí, eu tenho que ir umas 20 e velho. Vai lá, o Nect vai aí. Autorizado! Vai o Nect. Empilou? Hum, subiu o torco. Ficou nervoso, ficou nervoso. Hum, tá muito devagar. Ajeitou, ajeitou. Ficou peru? Vai dar não, hein? Vai dar, hein? E o câmera? Coitado do câmera! Perdeu, hein? O câmera me deu! Galera, o Nect voltou, mano. O cara veio na marra, voltou e dando grau. Falou que joga Free Fire e falou até que... Tá um negócio com a mão na parede aí. Ué! Vai, Pitbull! É ele, Pitbull! É ele! Vixe, mano! Bota, bota aí! Eu ganho! Pode ir, Pitbull! Pode ir, Pitbull! Pedala, Pitbull! Os caras colocaram muita pilha, meu irmão. Agora que ficou quieto, ele foi melhor. Vai, Noda! Agora que ficou quieto, ele foi melhor, né? Ah, foi bem! Foi bem! Ó! Ó! Só pra humilhar no fim do vídeo, tá? Toma! Oi! Porra, Santos! Vixe, os câmeras se atrapalharam tudo, aí. Atrapalhou o King! Ah, atrapalhou! Galera, é o seguinte. Bom, a gente veio aqui, hein? Querendo ou não, todos aqui são ganhadores, tá? A gente aqui tá só fazendo uma brincadeira. Pra gente também aprender a arte do grau, né? Querendo ou não, mano, tudo isso aí, mano... Tipo, qualquer coisa de rua, qualquer arte de rua é arte, mano. Tá ligado? Então, tipo, isso aí é a arte do grau. Next aí, tu foi o campeão. Amassou, parabéns! É isso, rapaziada! Acompanha o trampo dos caras aí. Portal Willing. Eu acompanhava muito os caras aí. Só grau aí, vocês viram aí. Eu aprendi bem! Por isso que o tutorial é monstro. Os caras aprenderam com o tutorial, tá vendo? Vai lá, tem tutorial pra você aprender também. O Quintas ali eu só observei o pote físico do ano. Mas aí, mano, amassou também, que vale tentativa. É que eu acho que o bagulho aqui, mano, os caras são muito bombados assim... É mesmo, né, velho? É, pode ser. É, pode ser. É isso aí. Só bota no like. Segundo lugar, nem comentei. Leleu aí, ó. A lenda, parabéns aí. Foi igual. Grau! Mas o outro aqui mandou pesado, ele mandou mais estilo. Não, tá grau! Tá grau! Tá grau! Tá grau! É isso aí. Só bota no like, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam. E eu acho... Se inscreve no canal dos caras também. Por favor, se inscreve lá no Portal Willing, tem tutorial. Vocês viram aí os alunos. Mandando muito. Link aqui embaixo na descrição. Comenta aí que eu acho que a gente tem que fazer um próximo vídeo numa pista radical aí, pra bike, trazer o pessoal que não viu. Vocês vão ver. Fica ligado. Estou no like, cara! Valeu!